Olá, você que está se preparando para a Enem, vestibular, concurso e quer aumentar suas chances de aprovação. Este é o Instituto da Jogada e este curso é pra você. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o escritor desse livro que chama A Jogada, a sabedoria dos jogos para os gestores da nova geração. Eu sou um dos primeiros autores da área de gameologia no Brasil e esse curso é pra você que, como eu, precisou em algum momento de técnicas, de estratégias para aumentar a sua pontuação, a sua performance em avaliações, em prova, em concurso. E essa primeira aula, onde eu vou estar explicando sobre os princípios, essas estratégias fundamentais para você aumentar a sua performance, ela também é um pouco da história de como eu inventei esse sistema, que é uma metodologia que vai ajudar vocês, sem dúvida nenhuma, a alcançar a pontuação que você precisa para a sua aprovação, mas também é algo que vai te ajudar a alcançar qualquer outro objetivo, qualquer outra meta que você tenha na sua vida. E estudar para concurso, usar essa metodologia para estudar para concurso, é uma ótima forma de você dominar essas duas questões. Uma, é como você estuda e como você aprende. A gamificação é uma ótima forma de você aprender a aprender. E a segunda é como você organiza o seu tempo e os seus recursos para alcançar qualquer objetivo que você tem na sua vida. Então, quando você tiver familiaridade, tiver utilizando esses princípios da gamificação na sua vida para alcançar uma meta como essa, e ao mesmo tempo dominar esses princípios da gamificação, você vai estar num outro patamar de capacidade de decidir os rumos da sua própria vida. Porque você basicamente vai aprender a programar a si mesmo para alcançar seus objetivos e o seu cérebro, fazer com que o seu cérebro encontre prazer em desenvolver o que você quiser desenvolver, e de um modo que você vai ter mais chances, vai estar, vamos dizer assim, programado, vai conseguir, por causa dessa estratégia, estimular o seu cérebro a ter mais interesse, a ter mais prazer em estudar, em trabalhar, ou em qualquer coisa que seja necessário fazer para alcançar seus objetivos. A gamificação nada mais é do que uma estratégia de você pegar uma meta, uma meta avançada que você quer alcançar, e dividir ela em degraus que você vai conseguir um após o outro subir com mais facilidade e alcançar essa meta final que você deseja. Então a gamificação, ela te ajuda a chegar em qualquer lugar que você quiser e alcançar qualquer objetivo pela subdivisão desse objetivo, dessa meta, em metas menores que você vai conseguir alcançar com progressos menores e diários até alcançar qualquer meta que seja. E quando eu falo de uma meta, eu falo de você alcançar uma nota numa avaliação, mas também pode ser um dinheiro, um valor que você quer alcançar para você poder estudar em outro país, para você fazer algum curso, para você adquirir algum patrimônio, algum projeto que você deseja realizar. Então qualquer meta que você tenha, você pode alcançar, você pode emagrecer, você pode aprender outras línguas, e qualquer meta como essas, você pode dividir, subdividir em metas menores, de modo que você vai alcançar ela inevitavelmente. Com um pequeno progresso diário, uma vez que você conseguiu se acostumar a estar fazendo esse progresso diário, você inevitavelmente vai em algum momento conseguir chegar na sua meta. E como eu entrei, como eu comecei a dominar esses princípios da gamificação para transformar num sistema, um sistema que você hoje pode aplicar em empresas, em projetos de qualquer tipo de complexidade, como é o caso da jogada, a jogada é uma metodologia criada para o empreendedorismo, para empresários, para inventores, inovadores, estruturarem seu plano de negócios e conseguir acelerar o processo de tornar esse negócio, essa empresa, bem-sucedida. Mas ao mesmo tempo, essa metodologia pode ser usada para outros problemas e eu comecei a conviver com esses primeiros princípios da gamologia, da gamificação, ainda no colégio, por uma questão pessoal que foi a minha própria preparação para passar no vestibular e que aconteceu numa época que eu jogava muito, muitos jogos de computador, jogos de estratégia, de videogame. Então, naturalmente, eu me inspirei na maneira como esses jogos funcionavam para conseguir fazer minha estratégia de aprovação no vestibular. Quando eu fiz o vestibular, o primeiro vestibular que eu passei foi para uma federal, foi para a economia e foi um processo que me fez mergulhar nessa questão, nessa problemática de como se estuda para uma prova porque em Brasília, a cidade onde eu estudei e me formei, existia dois tipos de processo de seleção de alunos para a Universidade Federal. hoje continua, ainda existe, mas hoje ainda existem mais processos, o Enem ainda não existia nessa época e então, esses processos eram o vestibular tradicional que ainda existe hoje e o PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada que era uma prova com um vestibular dividido em três etapas, uma prova que acontecia no fim do ano por cada período do segundo grau, o primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau, ao fim do ano existia essa avaliação e no primeiro ano que eu fiz essa avaliação eu estudava num colégio muito bom que dava uma boa preparação eu tive um desempenho bom um desempenho que me colocava ali dentro da linha de corte para o que eu tinha interesse que eu tinha para o meu objetivo que era o curso de Ciências Econômicas E então até o primeiro ano até o fim do segundo ano tudo ia bem até que na segunda etapa da avaliação o segundo ano eu fiz a prova e estava indo muito bem nessa prova mas na hora de entregar o cartão com o cartão de respostas eu demorei dois minutos a mais no preenchimento das bolinhas e aí isso foi suficiente para eu ser desclassificado na prova e na avaliação inteira então eu tinha ido bem na primeira prova eu tinha ido melhor na segunda prova eu teria uma nota ainda maior do que o nível de economia já estava entrando no nível de medicina direito e mas como eu demorei dois minutos a mais para entregar o cartão para terminar o preenchimento do cartão eu fui desclassificado então isso foi um evento um fato bem doloroso bem chato que me deixou bastante marcado com esse evento e isso me fez mergulhar dentro de mim e busca por uma forma mais inteligente mais segura mais garantida de eu ser aprovado no vestibular porque agora eu ia passar a entrar no nível de concorrência de todos os outros alunos enquanto o PAS o programa de avaliação seriada ele me deixava num grupo concorrendo só com outros alunos do mesmo ano que eu enquanto no vestibular eu já concorria com alunos que já tinham terminado o segundo grau que já estavam fazendo o cursinho e que estavam só se preparando para o vestibular então era um outro nível de concorrência e então no terceiro ano do segundo grau eu passei o ano inteiro me preparando com um foco muito maior sabendo que no fim daquele ano eu teria que fazer o vestibular e eu só tinha uma chance de aprovação ou se não eu próximo ano eu teria que fazer um cursinho de novo e tentar o vestibular mais uma vez né então aí como eu busquei me preparar para esse esse evento para esse vestibular eu trazendo esse aprendizado da outra prova da prova que eu que eu perdi por causa do tempo de preenchimento do do cartão eu percebi que na verdade tudo que a gente estava estudando na prova na forma de se preparação de preparação para essa prova estava invertido estava de cabeça para baixo e a gente estava estudando o contrário do que deveria estudar ao contrário do que deveria estudar e como deveria ser então é bom se o motivo da minha desclassificação foi o preenchimento do cartão então logo o cartão preenchido no tempo é a coisa mais importante da prova é a coisa mais importante de todas é do que e mais importante até do que os conteúdos né então preencher o cartão deveria ser o centro da minha estratégia e e e a aceleração né desse processo de preencher o cartão e garantir o cartão máximo preenchido deveria ser o centro da minha estratégia e não o conteúdo que eu estava estudando né porque o conteúdo eu tinha bastante bagagem eu tinha ele bastante assimilado né não estava aí a questão mas focar no conteúdo pode ser um perigo por quê? porque o conteúdo que cai numa prova de vestibular é muito grande né é um ano inteiro de conteúdo e e quando você estuda focando no conteúdo é muito fácil você se perder porque não tem um foco o conteúdo é muita coisa pra gente chamar isso de foco né o foco tem que estar realmente na maneira como você é avaliado e principalmente como que você é como que você transmite pra pra banca avaliadora é a sua avaliação né que é pelo cartão de respostas então é o segundo ponto é que o tempo fazendo essa essa prova deveria ser mais bem utilizado né do que eu estava utilizando então o uso do tempo passou a virar a segunda coisa mais importante do que do que o conteúdo né do que o resto então em primeiro lugar o preenchimento do cartão segundo o tempo e como eu usava o tempo é de da prova e isso me ensinou né esse primeiro princípio que que eu entendo que ele é o mais importante pra qualquer meta que você vai alcançar que é o princípio da supervisão o que que é o princípio da supervisão é o princípio de que você primeiro tem que ter uma supervisão uma visão do todo uma visão geral ou uma contemplação do que você deseja pra então você ter a ação né a supervisão ela é primeiro necessária vem antes da ação e no caso da prova de concurso ter essa supervisão não significa você é ler a prova do começo ao fim antes de realmente começar a fazer a prova né então essa virou a primeira primeiro procedimento ao receber o caderno de provas eu primeiro comecei a ler ele até o final né sem fazer as questões mas pra primeiro ter essa supervisão da prova né saber aonde estavam as áreas mais 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 é fáceis mais difíceis aonde eu deveria concentrar o meu o meu tempo né e nunca pegar e começar a ler e fazer as questões uma por uma na sequência que a prova vinha por quê porque aí eu poderia ficar preso em alguma questão muito tempo me distrair nela e assim meu tempo é ser consumido o tempo é o recurso mais precioso né pro pra você nessa hora então esse é o primeiro princípio essa é a primeira dica tenha a supervisão né que você vai saber aonde agir de modo mais estratégico né eu não tinha ainda jogado não tinha esse quadro pra colocar né o conteúdo que eu vou que eu vou abordar né editais por exemplo você pode fazer isso e isso pode te ajudar a ter a supervisão né mas antes eu não tinha e fiz essa supervisão dessa forma eu lia várias vezes e voltava no caderno de questões né antes de enfrentar as questões certo então nós falamos sobre o princípio da supervisão né que na jogada tem outro nome que é a contemplação né a fase 4 o elemento água né da fase das 4 fases do jogo mas a gente vai falar disso no próximo módulo vamos agora pro segundo princípio né que é o seu algoritmo de decisões né o seu algoritmo de priorização das suas das questões que você vai fazer que você vai deixar pro final da prova isso é muito muito importante também por quê porque quando você não tem um algoritmo você pode acabar fazendo as questões numa sequência na sequência que ela já está dada e essa sequência está programada pra ter pegadinhas pra você pra colocar armadilhas onde você vai perder tempo em alguma questão e vai deixar questões fáceis que estão no fim da prova sem resolução sem resposta porque você simplesmente seguiu a ordem que a prova já vem né e aceitou aquela ordem como a sua ordem de resolução da prova então não faça isso porque isso está programado pra justamente eliminar pessoas que tem essa atitude essa abordagem então como não fazer isso você precisa de um algoritmo de priorização das questões como você vai priorizar essas questões né primeiro vamos explicar o que é um algoritmo né um algoritmo é uma fórmula é basicamente um procedimento é um fluxograma é uma forma de proceder em relação a alguma coisa né por exemplo se você tem se tem uma panela no fogão pegando fogo existe um procedimento né primeiro que você faz você tem que desligar o fogo né antes de tentar apagar o fogo da panela esfriar a panela você tem que eliminar o que está causando fogo né então isso é um procedimento né e se você olha os corpos de bombeiros na cidade eles tem treinamentos tem existe uma forma oficial né de se proceder diante disso isso é passado pra pra você quando você faz o exame da da carteira de motorista né pra profissionais motoristas taxistas quem trabalha e precisa agir com primeiros socorros esses primeiros socorros são um procedimento são um algoritmo né de sequência de ações né e que colocam tarefas do tipo primeiro você tem que ver se existe algum outro perigo em volta primeiro você tem que afastar a pessoa do perigo antes de qualquer ação você precisa ter se certificado essas coisas e na prova é basicamente a mesma abordagem a mesma seriedade da sua abordagem na prova existe a sua chance ou não de de aprovação nessa prova igual numa situação de primeiros socorros é uma vida que pode estar em jogo numa prova como essa é a sua vida que está em jogo óbvio que não é a sua a sua a sua vida fisicamente falando né mas é o futuro que você deseja que está em jogo então é a sua vida em jogo também e esse procedimento esse algoritmo tem que ser levado a sério da mesma forma porque é sério mesmo e quais seriam essas sequências né esses procedimentos essas prioridades que você vai fazer é o primeiro mais óbvio você tendo a supervisão né feito a leitura e voltado na leitura do caderno de questões você tem que ir naquelas que você sabe opa essa aqui é garantida essa eu tenho certeza absoluta da resposta então faça logo essa questão marca logo essas essas respostas né no seu caderno de questões porque ela já está garantida ela é fácil né o segundo ponto vai ser aquelas que tem maiores pesos né então você já fez as que estão garantidas sobram as que você ainda não sabe se sabe a resposta dessas existem as que você acha muito difíceis e as que você não acha muito difíceis né então qual você vai priorizar primeiro óbvio as que você não acha muito difíceis você vai tentar resolver primeiro as que você acha que tem mais mais capacidade de resolver e de chegar na resposta certa né então é o algoritmo é você primeiro garante as que já são fáceis as que estão garantidas depois você vai brigar pelas pelas as questões que você não sabe se são mais fáceis ou mais difíceis e por último você vai deixar aquelas que você nem sabe se você sabe que você nem nem sabe se 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 consegue responder elas né deixa elas pro final mesmo deixa elas pra depois de responder o cartão né então uma vez que você fez as garantidas e fez as que você acha que conseguia fazer você para a prova e preenche o seu cartão de respostas né por quê porque aí você já conseguiu passar para a banca avaliadora ali marcar aquilo que você sabe garantidamente que você sabe e vai ainda com isso deixar um tempinho sobrando no final da prova pra você resolver questões mais difíceis que às vezes tem pesos maiores e que aí resolvida ela você só vai lá e pô marcou no cartãozinho então não tem o mesmo risco você diminui o seu risco de como eu ser desclassificado porque eu estava no processo de passar as questões pro cartãozinho né então com isso você já preencheu faltando aí pelo menos uma hora e meia uma hora pro fim da prova você já preencheu as questões garantidas da prova então desclassificado você não vai ser e com certeza alguma nota legal razoável você já vai ter você vai agora no final brigar por aquelas provas por aquela pontuação que vai destacar você né que vai às vezes ser a pontuação necessária pra você alcançar aquela nota de corte dos cursos mais difíceis né e e aí que vai estar realmente o momento o clímax né o momento mais intenso da sua intensivo da sua ação né porque aí o seu tempo vai ser mais curto e as questões são mais difíceis e realmente o que tá em jogo é muito mais é muito mais tudo ou nada nesse nesse momento né que é o terceiro nível de dificuldade que você vai que você vai separar e como você vai organizar pra saber qual é qual ao longo da prova é fácil você marca um símbolo uma letra por exemplo se você achar que a questão é fácil você faz logo né se ela é média você não quer fazer agora acha que não vai dar tempo de fazer agora escreve M nela e aí na volta você você resolve essa questão e se ela for muito difícil né se ela for mais difícil você escreve um D pra que você deixe essas questões para depois para depois de preencher o cartão para depois de resolver as garantidas as fáceis as que você sabe que consegue e com isso você também é se previne daquele tipo de concurso onde você marcar uma errada perde ponto né tem concursos como aqui em Brasília no CESP é onde você é onde você quando marca positivo você faz ponto se você não marca nada nem ganha nem perde mas se você marca uma resposta e está errada você perde um ponto de uma questão que você já tinha acertado então essa abordagem também ela é muito boa para você evitar isso para que você minimize a sua chance de perder questões que você acertou por causa de errar outra questão então esses três graus de dificuldade e passos que você tem que fazer no preenchimento da prova na resolução da prova e preenchimento do cartão nessa sequência vão te ajudar a no final da prova já ter garantido alguma pontuação no seu cartão de resposta já ter garantido uma pontuação razoável com as questões de média dificuldade que você já resolveu e ainda vai sobrar o máximo tempo possível para você fazer com mais calma e com a melhor melhor vamos dizer capacidade de pensamento as questões mais difíceis no final onde realmente é aí que estão está em jogo as melhores vagas as melhores posições no jogo e e a concorrência entre os melhores estudantes entre os melhores candidatos então se você seguir esses passos e só eles mesmo sem fazer a jogada sem fazer esse curso até o final eu tenho certeza que você já vai mudar muito e vai ter um resultado muito melhor na sua no seu concurso na sua prova na sua avaliação por quê? porque você vai estar seguindo o algoritmo de eficiência do tempo você vai estar seguindo um procedimento idealizado para que sobre mais tempo para você no final da prova resolver as questões com mais calma e também sem o medo de o tempo final de preencher o cartão às vezes você está lá muito tempo preenchendo marcando aquelas bolinhas sua mão começa a cansar de preencher as bolinhas e você começa a ficar nervoso então todos esses elementos você vai contornar e vai driblar e um estudante um candidato que tem menos experiência nessa prova vai cometer esses erros que são realmente para eliminar os menos experientes ou os menos preparados para essa prova e só com essas dicas desse vídeo desse vídeo até aqui você já vai se garantir eliminar um monte de chances de ser eliminado vai driblar um monte de chances de ser eliminado que a avaliação já colocou para você então esse é o módulo 1 desse curso nos próximos módulos a gente vai mostrar como a jogada como você pode planificar visualizar o espaço tempo que você tem de preparação para a prova e como usar esses quadradinhos de tempo da maneira mais eficiente considerando o seu tempo seus recursos para estudar mas também a maneira como o cérebro funciona como funciona a nossa assimilação do conhecimento porque ela não é tão simples e linear quanto a gente imagina o cérebro na verdade a gente aprende quando a gente deixa o estudo e relaxa e vai fazer outra coisa as vezes é que aquelas informações começam a se correlacionar no nosso inconsciente e as vezes é que a gente para e em algum momento tem uma reflexão e alguma coisa algum conteúdo finalmente cai a ficha é que você tem o ah e você realmente está internalizando aquele conhecimento não é na leitura sentado na mesa com o livro aberto que você vai ter sempre o insight esse insight ele acontece em uma frequência cerebral que as vezes não é a frequência que você está enquanto você está estudando que você pode estar em beta enquanto você está estudando e esse insight ele só acontece em gama que é uma outra frequência mais alta do cérebro e a gente vai falar dele no módulo 2 então daqui para frente só tem acesso quem quem fizer esse curso e vai ter junto com a gente o acompanhamento de um grupo de apoio com outros estudantes comigo com outros instrutores que vamos estar lá à disposição para ajudar você a hackear o seu método de estudo e alcançar a sua melhor pontuação possível e a sua melhor